Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E hoje eu vou falar sobre o Nula Osta, que é uma declaração que é emitida pelos consulados brasileiros lá na Itália para o cidadão brasileiro que deseja fazer algum procedimento perante os comunes, geralmente se casar. Então, quando o cidadão brasileiro deseja se casar lá na Itália perante o comune, seja com um cidadão italiano, seja com um cidadão estrangeiro, o comune exige essa declaração Nula Osta. O que seria esse Nula Osta? Seria uma declaração atestando que nada obsta, ou seja, nada impede a celebração desse casamento ou a concretização desse ato administrativo. Os consulados brasileiros lá na Itália emitem essa declaração dentro de cinco dias úteis após a entrega de toda a documentação exigida para isso. O custo atualmente é de 15 euros para cada certidão, para cada declaração Nula Osta. O Nula Osta não é a mesma coisa que o nosso nada consta. Por quê? Porque o nada consta, como o nome já diz, pressupõe não localizar nenhum registro. O Nula Osta, a pesquisa ali que o consulado faz, pode até encontrar algum registro, só que vai verificar se esse registro não impede a concretização daquele ato administrativo, geralmente o casamento. Os consulados orientam para quando os nubentes, as pessoas que pretendem se casar, vão se casar ali perante um comune, verifiquem com esse comune toda a documentação exigida. A gente sabe que os comunes têm certa autonomia aí para exigir mais ou menos documentos. Então, verifique toda a documentação que o comune exige antes de solicitar o Nula Osta ao consulado. Os consulados também já colocam em seus sites ali que eles não fazem traduções de documentos. Então, as traduções devem ser feitas por tradutores juramentados. A documentação para o requerimento do Nula Osta não precisa ser apostilada. Os consulados brasileiros lá na Itália colocam de forma explícita em seus respectivos sites a seguinte informação, que é considerado crime com pena de reclusão de 1 a 5 anos, previsto no Código Penal no artigo 299, a declaração falsa sobre o Estado Civil. E por que isso? Porque poderia acontecer uma pessoa que é casada aqui no Brasil, por exemplo, vai à Itália, deseja contrair um novo matrimônio e se declara lá como solteira. Isso configura crime, pigamia, previsto aqui na nossa legislação. E a Itália também tem a previsão de crime de pigamia. Então, não poderia uma pessoa que já é casada contrair novo matrimônio. Se os nubentes forem menores de 18 anos, deverão ter autorização dos pais. Para nubentes brasileiros, mesmo com dupla cidadania, mesmo com cidadania italiana, deverão apresentar cada um a declaração de duas testemunhas com reconhecimento de firma aqui em cartório no Brasil, que deverão ser enviadas lá para o consulado competente. Além disso, para solicitar a declaração nula hosta no consulado, Então, além da declaração dessas duas testemunhas com firma reconhecida em cartório aqui no Brasil, é necessário apresentar a certidão de nascimento do cônjuge brasileiro em ter o teor. Aí, se o cônjuge for italiano, o outro cônjuge for italiano, Então, a certidão, o ato integrale de nascita, que seria o correspondente à certidão em ter o teor de nascimento do outro cônjuge, o seu documento de identidade do cônjuge italiano, do cônjuge brasileiro, o passaporte válido, E, se forem residentes ali na Itália, já, então, apresentar um comprovante de residência emitido pelo comune competente. Se um dos cônjuges já forem divorciados, deverá também apresentar ali, para fins de emissão do nula hosta, O comprovante, então, a certidão de casamento com a averbação do divórcio, ou a certidão de óbito do falecido cônjuge. Aqui, algumas informações importantes. O nula hosta não pode ser requerido por procuração, deve ser o próprio interessado que já esteja na Itália, o nubente ali que já esteja na Itália, requerê-lo, inclusive, enviando o passaporte original ao consulado. Além disso, outras questões importantes. Essas declarações das testemunhas. As testemunhas não podem prestar essa declaração diretamente ali no consulado. O trâmite deve ser esse. Quando um dos cônjuges for brasileiro, então, duas testemunhas devem prestar essa declaração, que tem o modelo ali no site do consulado, e ir a um cartório aqui no Brasil, preenchê-las, assinar e reconhecer firma. Então, essa declaração não pode ser prestada ali diretamente ao consulado. Se ambos os cônjuges forem brasileiros, mesmo que com dupla cidadania, então, serão quatro testemunhas, duas para cada um. Os consulados dispõem que, para serem testemunhas, preencher essa declaração com firma reconhecida aqui no cartório, no Brasil, qualquer pessoa maior e capaz pode fazê-lo. Pode ser parentes dos nubentes, pais, inclusive, não tem nenhuma restrição, desde que a pessoa seja maior de 18 anos e capaz. Outra informação é que, se a pessoa já tiver sido casada, seja no Brasil, seja no exterior, e ainda não regularizou essa situação, então, não averbou isso na sua certidão aqui no Brasil, não está com a situação totalmente regularizada do divórcio, ela primeiro vai ter que fazer isso, para depois conseguir solicitar o nula hosta. Fim, algumas informações adicionais. Quando você vai solicitar o nula hosta, você tem que solicitá-lo perante o consulado brasileiro competente ali da jurisdição, onde será o casamento. Outra informação, esse documento, a princípio, ele não tem uma validade definida, mas pergunte ao comune, ao qual ele será apresentado, se há alguma restrição, se eles exigem, se eles colocam alguma validade nessa declaração nula hosta. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou informação adicional, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!